a gente olha a garrafa vai de novo já começou aqui ó japão eu falei primeiro japão bora toma aí logo aqui ó russia porque tinha quatro vezes você não conseguiu falar essa nome eu não lembro não de rússia é de novo não já começou Moldova aprendi com quem vai que eu nem sabia que bicho era essa Rússia vai você fica bem porque eu já tô francesa vai francesa ah não tá repetindo demais alemanha belgiano belgiano eu vou dizer primeiro eu tenho vialgeno não alemanha UK não vou mais brincar disso com você nunca mais israel israel o que não.... colu suculu colu poland ok ok O que? Bebendo muito rápido! Suécia! Eu tô muito rápido! Suíça ou Suíça? Suíça ou Suíça? Suíça! Suíça! Toma um pouquinho de vaca, de vaca! Não precisa muito! Senão você beba duro! Não estudar, então beba duro! Vem! Vem! Não estudar, não! Que bateu, então? Suécia! Pior matéria... Eu era geográfico! Eu era Grecia! Por que? Eu não consegui falar esse nome! Eu não me esqueço, Grecia! Oh, Coreia! Coreia do Puma! Yeah! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amoindico! Eu amo! El italianca! Não é bom! Esta foi!